Na manhã de ontem, segunda-feira, imagens de segurança gravam o momento em que uma jovem motociclista de apenas 19 anos foi arremessada da moto que pilotava após colidir com o carro no cruzamento da Avenida Guimarães Rosa com Princesa Isabel. A jovem Laura seguia para o trabalho e não percebeu que o veículo Geflolé Cruzeu seguia pela preferencial e acabou acertando fortemente na porta da frente do veículo. Com o impacto, a condutora da moto foi arremessada para o alto e caiu no asfalto próximo ao meio-fio. Uma ambulância do hospital compareceu rapidamente no local e conduzindo então a jovem para o hospital. Para alívio da família, Laura, ao ser examinada pela equipe médica, não teve nenhuma fratura pelo corpo, apesar de ter estourado para a brisa do carro com o impacto e voando por cima do veículo, sofrendo então apenas alguns ferimentos pelo corpo. Foi constatado que o capacete não soltou no impacto, livrando, claro, a jovem de ter sofrido uma pancada na cabeça. Por isso, para garantir então a proteção, os capacetes de segurança são insubstituíveis. Acompanha o vídeo, é impressionante, é impressionante o que aconteceu nesse cruzamento lá na rua. Veja só o impacto e o livramento que essa jovem teve ao colitim, né, com este veículo. Você acompanhou aí o vídeo, é impressionante mesmo. Direto da redação do Papo Digital News. Tchau, tchau. Tchau, tchau.